G7 Bola, Giga 10, meu Deus Pode ir Exatamente 7 horas e 4 Ajuda o seu carretão do meu aqui O que é bom ter a preferência Hoje é uma prova bem rápida Eu queria falar O que é bom ter a preferência O que é bom ter a preferência O que é bom ter a preferência A preferência A preferência O que você está fazendo Daqui, deixa eu segurar aqui o drone Nossa, cara Nossa Se a gente vai trabalhar, você fala Esse cara é foda Vem na forma de pôs aí Gigante Encosta mais gigante Encosta mais aqui Eu venho, dá uma seguradinha devagar Pro gigante encostar, não para não Só diminui Aí O rapaziada do drone pegou uma imagem bonita Aí eu subi aqui no Pelote Eu tenho que ter comprado O protocolo de internal curso A segurança do colocamento controlado Para a segurança do atleta dentro da cidade Olha, Sebastião O teu pupilo está aí, Sebastião Meu . . . . . . . . Ai, oi, gente, né? Chega, compartilha, que dá uma...